Bom, moçada, para a gente finalizar essa sequência aí, vamos falar um pouquinho do manejo nutricional propriamente dito. Vamos entrar em alguns detalhes aqui, algumas coisas importantes que a gente precisa ver. Bom, primeira coisa a gente entender é o que é manejo. Se a gente pegar aí num ecossistema, onde a gente tem fator solo, fator planta, fator animal, qualquer intervenção que a gente faça nesse sistema, em qualquer situação ou em qualquer parte do processo, vamos dizer assim, essa intervenção pode ser considerada como um manejo. Então, a gente faz manejo para poder ajustar e utilizar os recursos que a gente tem dentro desse ecossistema da melhor maneira possível. Bom, quando a gente está falando de manejo nutricional no Aras, a primeira coisa que a gente precisa pensar é em categorizar os animais, ou seja, agrupar esses animais pensando em que tipo de grupo a gente vai formar, pensando em quais categorias a gente tem na fazenda. Então, a gente tem lá, por exemplo, animais adultos que estão em mantença, às vezes não estão trabalhando, às vezes são aqueles animais já aposentados ou aqueles animais que realmente trabalham um pouco. garanhões, animais em crescimento, e aí a gente pode ter um lote de macho e fêmea, a partir da desmama, por exemplo. Egos gestantes, pode ser início e final de gestação. Egos lactantes, pode ser início e final de lactação. Animais em trabalho, pensando em uma rotina de exercício, às vezes trabalhos leves, moderados, intensos, muito intensos. Então, a gente vai ter aí essas categorias, esses grupos, basicamente em função das exigências nutricionais desses animais. Quando a gente fala de exigência, não tem como a gente não comentar. A principal fonte que a gente tem, inclusive está disponível para vocês baixarem lá na plataforma, é o NRC. Esse livro, essa literatura que traz para a gente, uma base muito sólida, uma base muito consolidada de dados, de exigências nutricionais. Então, é uma gama de trabalhos, uma gama de informações que são compiladas ali por um conselho de pesquisadores. E aí a gente tem lá capítulos sobre ingestão de matéria seca, sobre exigência de energia, de proteína, carboidrato, fisiologia, e assim por diante. É uma literatura muito rica, muito tradicional, vamos dizer assim, onde a gente busca muita informação. Então, esse NRC, essa sexta revisão aqui de equinos de 2007, traz para a gente, então, o que seria o norte, para a gente poder trabalhar em termos de ingestão de matéria seca, exigências de proteína bruta em função daqueles grupos lá que a gente comentou, dessas categorias. energia digestível, vitaminas e minerais. Então, basicamente, a gente, para formular uma dieta, para pensar num plano nutricional, num programa nutricional, a gente leva em consideração aquelas exigências lá, de acordo com aqueles grupos que a gente formou dos animais. Bom, basicamente, pessoal, fazendo um resumão, sugiro que vocês leiam, quem tiver interesse, aprofundem no tema. Mas em cada uma daquelas categorias que a gente comentou, a gente tem um nutriente ali ou uma entidade nutricional que seria mais limitante. Então, basicamente, por exemplo, para animais em mantença, a gente não tem um nutriente que é super limitante, vamos dizer assim. Egos em lactação. Tanto energia quanto proteína podem ser limitantes. A gente precisa dar mais atenção para essas duas grandezas aí na formulação. Egos gestantes. Mesma coisa. Tanto energia quanto proteína podem ser limitantes. Potos em crescimento. Normalmente, a proteína é mais limitante do que a energia. Pensando numa composição de ganho, nós estamos falando de uma categoria que está ganhando massa muscular, que está formando aquele aparato, aquela estrutura muscular. Juntamente com o crescimento de tecido ósseo. E só posteriormente, esses potos vão começar a acumular reserva, vão começar a transformar esses excessos, vamos dizer assim, em reserva energética, em gordura. Cavalos em trabalho. Via de regra, o maior limitante é a energia. Diferente desses potos, que o maior limitante é a proteína. As dietas de cavalo atletas, elas tendem a ser muito densas energeticamente. As exigências de proteína, elas também existem, elas também são expressivas, mas em uma relação de grandezas, a energia toma um espaço maior dentro dessas formulações. E aí aqui, obviamente, que é uma interpretação, eu estou trazendo algo um pouco mais resumido, para que vocês entendam, mas, obviamente, que não é porque uma grandeza ou outra assuma uma importância grande em determinada categoria, que as demais devem ser negligenciadas. Muito pelo contrário, né? A gente quer criar esse conceito de dieta, né? O que esse cavalo come de nutriente? O que ele come nas 24 horas do dia dele? Hoje, a gente já tem esses conceitos muito tradicionais, muito bem formados na nutrição de outras espécies, e na maioria das vezes, na nutrição de equinos, a gente ainda fica ali pedalando, a gente vê muita gente ainda tratando alimento como dieta. A gente tem que entender que alimento é ingrediente de dieta. Alimento é veículo de nutriente. E para isso, a gente precisa entender qual a exigência nutricional, qual a categoria que nós estamos trabalhando, e onde que a gente precisa dar mais atenção, normalmente, na formulação. Bom, qual que é essa relação dos nutrientes, dos alimentos, com o manejo, propriamente dito? Então, a primeira coisa, a gente pensar quais são esses nutrientes, quais são essas entidades nutricionais aí que estão relacionadas nessa questão da exigência. Então, a primeira coisa, a água, se pensar aí a gente vai ver alguns números, mas basicamente seria o nutriente, vamos pensar, mais importante de qualquer dieta, a gente já comentou isso em outras oportunidades, né? As proteínas vão aí como fonte de aminoácidos, como precursores de vários outros processos que vão acontecer dentro do metabolismo desses cavalos. Os carboidratos como principal fonte de energia. Os lipídios como um complemento dessas fontes de energia, de carboidrato nas dietas. Já comentamos também em outras oportunidades. A oportunidade de a gente colocar lipídio na dieta do cavalo, pensando que ele é um indivíduo muito capaz de digerir, muito capaz de absorver essa gordura, essa energia na forma de gordura que a gente coloca na dieta, em função do cavalo não ter vesícula biliar. Assistam lá a aula de fisiologia aplicada, que a gente comentou um pouco sobre isso. E os minerais e vitaminas, pensando em uma quantidade de inclusão, na dieta, no dia, pequena, baixa, num consumo baixo, mas fundamentais para vários processos metabólicos. Então, minerais e vitaminas são cofatores enzimáticos, estão relacionados com balanços, com equilíbrios de diversos processos metabólicos que acontecem em níveis mais bioquímicos, vamos dizer assim. Bom, se a gente pegar a água como um nutriente importantíssimo que é, nós estamos falando aí de cerca de 75% do corpo de um animal adulto, acho que essa informação não é novidade para ninguém, mas dada a tamanha importância desse componente, vamos pensar assim, em termos de consumo. Está relacionado com produção de saliva, sobrevivência das células dos mamíferos, aquele líquido extracelular, intracelular, esse balanço hídrico tem que estar muito perfeito, vamos dizer assim, para que a fisiologia, para que o metabolismo aconteça de forma tranquila, de forma fluida. A gente vê muita alteração hídrica, às vezes em função de época do ano, principalmente às vezes em cavalos estabulados, que não tinham aquele hábito de ficar fechado, a gente começa a ver formação de edema. Então há um certo desequilíbrio hídrico. A gente tem que ficar muito atento ao consumo de água desses animais, como que isso tudo está acontecendo. Além do que, esse consumo de água, ele está estritamente relacionado com o consumo de matéria seca. Então se animais, às vezes, talvez uma das principais causas que a gente tem é de cólicas por compactação, além da qualidade de fibra, qualidade da dieta, a própria formulação, o consumo de água está muito relacionado com essa questão também. Então ficar muito atento a isso é ainda um pouco negligenciado. A gente precisa realmente criar essas rotinas de lavar bebedouro, de deixar a água limpa e em quantidade disponível para qualquer categoria. Ela é importante em lactação, em águas gestantes, cavazos, atletas, mas basicamente em todas as categorias a gente precisa dar atenção para isso. Bom, se a gente pensar aí na participação fisiológica mais específica da água, principalmente em cavazos atletas, a gente está falando aí da água como principal ou um dos principais fatores de regulação térmica, principalmente em cavazos atletas, por meio do suor. Reações químicas na digestão e metabolismo. A água está muito relacionada com essas quebras, essas lises de estruturas, onde entra uma molécula de água muitas vezes, ou a própria quebra libera moléculas de água. Na maioria das vezes a hidrólise das moléculas, das partículas, elas acontecem com participação direta da água. E se a gente pensar aí num cavalo em repouso, nós estamos falando em média de um consumo de 4 litros para cada 100 quilos de peso vivo. Então, um cavalo aí de 400, 500 quilos, vai tomar em média de 15 a 20 litros de água. E às vezes pode parecer estranho a gente falar isso, mas o cavalo também sente calor, também tem estresse térmico em alguns momentos, principalmente em épocas mais 500 do ano. Esse consumo de água pode até dobrar. Em cavalos atletas, a mesma coisa, pode chegar em torno de 40, 50 litros por dia. Então, essa questão da quantidade de água disponível e da qualidade da água disponível é fundamental para a gente manter o ciclo hídrico desses animais e saúde, de maneira geral, é um dos componentes mais importantes nesses indicadores de saúde. Passando para os carboidratos, já entrando nos alimentos, o que a gente tem? Basicamente, açúcares, amido, açúcares simples, amido, hemocelulose, celulose, já como fonte de carboidratos fibrosos. Então, a gente poderia separar esses carboidratos em carboidratos não fibrosos, carboidratos fibrosos. Esses não fibrosos são aqueles mais simples, normalmente são submetidos à digestão enzimática, ou são susceptíveis à digestão enzimática. E os carboidratos fibrosos são aquela fração de FDN do carboidrato, do alimento. Então, é a fração fibra do volumoso, que normalmente ocupa mais espaço no trato digestivo ali, demora mais tempo para ser quebrada. As moléculas têm ligações um pouco mais complexas e dependem da fermentação, da digestão microbiana, da fermentação para poder reduzir tamanho de partículas, para poder formar produtos a partir da fermentação dessa FDN. Basicamente, é a fonte de energia das dietas, a fonte de energia dos cavalos. Então, se a gente pensar em preço, por exemplo, de carboidrato, de alimentos ricos energéticos em carboidratos, a gente vai ter em preço por quilo, muitas vezes, esse carboidrato sendo mais barato do que os alimentos proteicos, ou as fontes de proteína. Mas, via de regra, como eles entram em maior quantidade na dieta, eles acabam compondo a fração mais cara, vamos dizer assim, da dieta, não por quilo, mas sim por ter uma maior inclusão nas dietas ao longo do dia, do que esse cavalo come. Se a gente pensar nas bases das rações comerciais, praticamente todas elas vão ter milho, fubá, farelo de trigo, que tem um nível de proteína um pouco mais alto do que o milho, mas ainda assim pode ser considerado um concentrado energético, dependendo, obviamente, da composição. O farelo de trigo tem composições variadas, mas substitui em parte tanto o milho quanto o farelo de soja. Se a gente pensar no sorgo, se a gente pensar na casquinha de soja, embora tenha composição quase que compatível como um volumoso, é considerado uma fibra solúvel, a gente já viu um pouco sobre as pectinas em outra oportunidade, mas as bases das formulações das dietas, principalmente das rações comerciais, vão ser alimentos concentrados energéticos ricos em carboidrato. Quando a gente passa para as proteínas, o que a gente está pensando é sempre em cadeias de aminoácidos. O cavalo, não faz muito sentido a gente pensar em nitrogênio não proteico, não tem utilização da proteína microbiana, a gente já comentou sobre isso também. Então, a gente tem que pensar em proteína verdadeira, em qualidade dessa proteína, qual a sequência de aminoácidos que compõem aquela proteína. E aí a gente está falando, então, de valor biológico da proteína. Os aminoácidos limitantes para os equinos em qualquer categoria, primeiro lisina, depois muita gente acha que é metionina, mas o segundo limitante, tem alguns relatos aí que embasam um pouco mais firmemente, vamos dizer assim, essa sequência de aminoácidos limitantes. Depois da lisina vem treonina, depois metionina e triptofano, dependendo da categoria. Mas, normalmente, na sequência, lisina, treonina, metionina e triptofano. Então, basicamente, o que a gente está muito preocupado com a questão proteica da dieta é realmente essa sequência, qual é o valor biológico dessa proteína que a gente está usando. E aí a gente sabe que se a gente usa alguns alimentos, exemplo, farelo de soja, a gente vai ter alimentos, a gente vai ter uma sequência de aminoácidos mais interessante do que, por exemplo, se a gente usa o farelo de trigo. E, embora um seja mais barato do que o outro, em rações de potro, por exemplo, onde a gente quer desenvolvimento muscular, proteína de alto valor biológico, alta digestibilidade, a gente acaba tentando não usar fontes como o farelo de trigo em dieta de potro. Então, se às vezes a gente tem uma ração de combate que tem ali mais farelo de trigo, substituindo farelo de soja, ela pode até ser um pouco mais barata. A gente vai perder em desempenho, vai perder em performance, principalmente na questão de crescimento, e às vezes isso pode ser até limitante para registro em algumas raças e assim por diante. Então, tem que ficar muito atento a isso. Não só na porcentagem de proteína, que muitas vezes as pessoas acabam sendo vendidas pelo... Ah, essa ração é uma ração tantos por cento de proteína. Beleza, mas o que tem nessa proteína? Às vezes é melhor a gente ter uma proteína mais baixa, mais de melhor qualidade, e suprindo essas demandas de aminoácidos do que a gente ter muita proteína e uma proteína de baixo valor biológico. Então, ficar muito atento a isso. Quando a gente pega os lipídios como fonte de energia, a gente já comentou, o cavalo não tem a vesícula biliar, então tem uma liberação quase que constante, aumentada, isso é verdade, aumentada quando o cavalo está em processo de digestão, quando ele consumiu, ele é uma quantidade maior, que vai estimular essa liberação de bile, de ácidos biliares, e é uma energia prontamente metabolizável. Então, é uma energia que vai ser absorvida e praticamente já vai ser utilizada. Em atletas, muitas vezes a gente usa essa estratégia para tirar um pouco do amido, para tirar um pouco da energia que é vinda do açúcar, dos açúcares simples, do amido, e colocar uma fonte de energia de óleo, que lembrem lá, a gente comentou na outra aula, na aula de fisiologia, sobre a questão dos altos índices glicêmicos. Quando a gente coloca óleo na dieta do cavalo, a gente não estimula esse metabolismo da glicose, da insulina e assim por diante. Então, é uma estratégia onde a gente precisa adensar dietas, principalmente tirando essa fonte de energia que vai ser de concentrado energético, fonte de amido e assim por diante. Mais para frente, a gente vai ver algumas recomendações específicas. No caso dos minerais e das vitaminas, muito rapidamente, esses minerais a gente divide em macro e micro minerais. basicamente, a gente quer suprir as demandas de mineral, 100% delas na ração, ou deixando disponível a vontade para esses animais controlarem, regularem o próprio consumo. As vitaminas entre lipo e hidrossolúveis, pensando principalmente, às vezes, em animais que estão consumindo forragem conservada, por exemplo, um feno de gramínea, que às vezes ficou mais tempo guardado no galpão. Essas vitaminas, principalmente a vitamina A e a vitamina E, começam a oxidar. Elas estão em contato ali com o oxigênio, com o ar, elas começam a oxidar. E essa forragem conservada, ela começa a ter um pouco menos concentração dessas vitaminas. Então, dependendo da situação, dependendo de como, dependendo de qual é o nível de performance desejado para esses animais, às vezes vale a pena trabalhar com algum tipo de suplemento. Suplemento, como o nome já diz, serve para suplementar uma boa dieta. Não adianta a gente colocar chantilly num bolo de terra, porque se a gente não tiver dieta boa, se a gente não tiver base de dieta, o suplemento não vai fazer milagre. Então, quando a gente enxerga algum tipo de padrão onde a gente precisa suplementar algo que está faltando naquela dieta, aí sim o suplemento entra como uma ferramenta sendo utilizada nessas situações. Bom, a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente está pensando em manejo, manejo nutricional, é o que a gente tem de alimento disponível ou qual a capacidade de investimento para a gente poder comprar ou fazer algum tipo de alimento dentro do Aras, dentro do centro de treinamento. Então, às vezes eu vou ter lá pasto, vou ter feno, vou ter silagem, vou ter concentrado, vários tipos de ração disponível no mercado e vou ter suplemento. Então, como que a gente vai usar isso tudo como ingrediente para poder compor uma dieta e entender o que esse cavalo vai precisar de comer ao longo do dia? Bom, primeira coisa, então, se a gente pensar num animal em mantença, e aí seria o ponto base da onde sai, a partir dali a gente começa a aumentar ou a incrementar uma determinada dieta, nós estamos falando aí de um animal que vai ingerir em torno de 1,5% do peso vivo de matéria seca. e facilmente esses animais em mantença têm as suas necessidades de energia e proteínas supridas com uma forragem de boa qualidade. Então, muitas vezes, a gente fica muito preocupado, e, nossa, eu preciso da ração, eu preciso suplementar, etc. E, na maioria das vezes, fica, inclusive, mais barato a gente pensar em trabalhar com uma forragem de alta qualidade, pensando que a gente vai conseguir manter esses animais de um score de condição corporal desejável sem a necessidade da suplementação com ração. E, se caso for necessário, os próprios animais vão mostrar isso para a gente, a gente acaba complementando um pouco desse consumo com alimentos concentrados, com alimentos mais densos. Com alimentos mais densos, tá? Bom, quando a gente sai, então, da mantença, né? E vai para a categoria de éguas não gestantes, e aí, normalmente, a gente adota uma estratégia, né? Que a gente chama de flushing. Então, umas três semanas antes da estação de monta, a gente aumenta a ingestão de energia desses animais. Via de regra, isso melhora os resultados na reprodução, tá? E o objetivo aqui é sempre manter condição corporal média entre cinco e seis, numa escala de um a nove, que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui, gente, o erro é fatal e é muito e muito comum a gente ver, principalmente, as éguas receptoras que vão entrar na estação de monta. Elas são extremamente negligenciadas. E, muitas das vezes, as pessoas pensam o seguinte, ah, eu vou pagar mil, mil e quinhentos reais numa égua dessa receptora e vou tratar dela e gastar mais mil, mil e quinhentos reais num ano, por exemplo, mas a gente não pensa no valor do produto que está dentro dessa égua. O que a gente já gastou como veterinário, o que a gente já gastou com seme, muitas vezes, né? Quanto que já está custando esse produto? Será que mil reais a mais para tratar dessa receptora vai fazer diferença no custo desse produto? Então, a gente tem que repensar se realmente ele merecia ser um produto de embrião, tá? Então, a gente tem que começar a racionalizar um pouco mais essa coisa, né? De tratar a égua não gestante, principalmente na pré-estação de monta, antes de entrar. As receptoras têm que entrar em condição corporal boa, porque senão a gente não tem resultado na reprodução, tá? Nas éguas gestantes, né? Já muda um pouco o padrão. Então, nos últimos três meses, principalmente, né? Até o oitavo mês, sétimo, oitavo mês de gestação, a gente vai tratar essa égua como se ela fosse manutenção, tá? Porque, basicamente, a gente não tem ainda esse incremento, esse aumento de exigência em função do crescimento fetal, mas nos últimos três meses, então, do oitavo até o décimo primeiro mês aí de gestação, a gente vai ter um crescimento de cerca de 500 gramas por dia do feto. Então, a gente precisa ajustar essa dieta, porque a exigência dessa égua, na verdade, o INRC corrige a exigência dessa égua a partir do quinto mês de gestação, mas se a gente pegar aí incrementos mais expressivos, mais intensos, a gente vai ver aí do sétimo, oitavo mês até o décimo primeiro. Então, a partir daí, aí sim, já vale a pena a gente pensar num programa de suplementação, num plano nutricional diferenciado e mais denso, vamos dizer assim, com mais nutriente para que essas éguas possam parir bem, tá? Inclusive, parir com um pouquinho a mais de condição corporal, visando alimentar melhor os potros. Nada que coloque a saúde dessa égua em xeque, vamos dizer assim, a gente não quer que essa égua pare obesa, de forma alguma, mas a gente quer que ela tenha um pouco de reserva corporal, caso ela seja uma égua que produz um pouco mais de leite, tenha ali algum, tenha uma capacidade ou tenha um histórico genético, às vezes, de produção de leite. Quando a gente conhece as éguas no lote, já fica muito mais fácil, porque na maioria das vezes a gente suplementa esses animais numa lanchonete, então a gente já direciona qual égua precisa comer mais, qual égua precisa comer menos e os próprios animais mostram isso para a gente. Então, o monitoramento do escório corporal desses animais é fundamental para a gente tomar decisão dentro do ar. Bom, quando a gente sai dessas éguas gestantes e vai para a égua em lactação, aí a história muda, principalmente nos primeiros três meses de lactação. Então, nos primeiros três meses é o momento onde essa égua vai estar produzindo mais leite e tratando mais do potro. Então, o potro, muitas vezes, nessa fase, ainda não está comendo concentrado, praticamente a dieta líquida. Então, até o terceiro mês tem um ditado muito comum da gente ouvir e muito real. até o terceiro mês de lactação, de vida do potrinho, a gente trata da égua. Quem trata do potro é ela. A partir do terceiro mês, se a gente quiser dar mais atenção para a potrada, a gente já pode dar mais atenção para os potros. Tem alguns locais onde a gente tem alguns planos nutricionais mais intensos para os potros. Então, esses potros já começam a comer concentrado desde os primeiros dias de vida, no esquema de creep feed. vocês devem estar se lembrando das aulas de instalação que a gente comentou. E esses potros vão desmamar quase que comendo entre 2 e 3 quilos de concentrado. Isso não é o comum da gente ver, mas a gente tem feito isso em alguns locais com um padrão de criação de potro muito acima da média, muito acima do que a gente está acostumado a ver. Basicamente, nessa época, dos primeiros meses principalmente, o consumo de matéria seca dessas erguas tende a aumentar. Então, quando a gente mede o consumo no aras, quando a gente mede o consumo na fazenda, a gente consegue identificar muito bem essas erguas que acabam comendo um pouco mais do que as outras. E aí, em função da condição corporal e do que a gente tem de alimento, a gente acaba ajustando as quantidades de forragem de concentrado na dieta para as erguas que precisam mais ou menos. Aqui no quadro a gente tem um número em porcentagem do peso vivo. Então, se em início de lactação essa erguas pode comer de 1% a 2% do peso vivo de forragem e de 1% a 2% do peso vivo de concentrado, totalizando entre 2% e 3% do peso vivo de consumo total. No final da lactação, esse consumo já tende a diminuir um pouco, então a gente também tende a reduzir um pouco mais essa oferta de concentrado, mantendo sempre entre 1% e 1,5% do peso vivo de forragem, de volumoso. pensando em saúde de trato carácter intestinal, pensando em otimizar muitas vezes o recurso, principalmente recurso financeiro, recurso de ração para essa categoria. Então, as lanchonetes que eu comentei, essa mesma imagem vocês viram na outra aula, onde a gente vai suplementar essas erguas, principalmente no início da lactação. Vocês estão vendo os potrinhos novinhos aí e as erguas sendo suplementadas em função da necessidade delas. para a turma que está crescendo, para a potrada em crescimento, a meta principal é maximizar o potencial genético de crescimento com a integridade do sistema músculo esquelético e aí principalmente pensando em aparato do sistema locomotor. Para isso, a gente não pode exagerar, não pode dar alimentação principalmente concentrada em excesso, mas também não pode deixar faltar. E 90% dos casos que a gente vê de erro não é o caso do excesso, é o caso da falta. A gente vê a potrada logo no início da vida, no primeiro ano de vida, passando por restrição nutricional, então muitas vezes essas éguas parem. Nos primeiros seis meses, nos primeiros quatro, cinco meses de vida, essas éguas estão num pasto que tem uma oferta razoável de forragem na maioria das vezes, coincidindo com o período de chuvas. Depois, do quinto mês e até o sexto, quando esse poto está sendo desmamado, coincide com um aumento de seca, então baixa oferta de forragem, baixa qualidade, e aí é onde os potos normalmente caem um pouco essa curva de crescimento, ou na maioria das vezes caem de forma mais intensa. Então, esse momento entre o sexto mês de vida e o décimo segundo, entre o primeiro ano de vida, seis meses a um ano, é um intervalo fundamental no crescimento dos potos. E quando a gente tem essa perda em função da baixa oferta e da baixa qualidade de forragem, a gente acaba atrasando muito o crescimento desses indivíduos. E aí, às vezes, depois, isso é compensado e às vezes não. Então, a gente não pode deixar muito nessa questão da sorte. A gente precisa planejar para poder suplementar esses animais do sexto mês até o primeiro ano de vida. Eu brinco que às vezes a gente vê aí casos e até já vivenciou algumas situações onde a partir do primeiro ano de vida, o proprietário começa a ficar um pouco mais ansioso, um pouco mais preocupado com a curva de crescimento desses potos. E aí, precisa fazer às vezes uma suplementação ou um protocolo nutricional um pouco mais intenso que fica às vezes mais caro ou o mesmo preço que ficaria se a gente estivesse suplementando esse poto gradualmente, fazendo ele ter um ganho constante, fazendo ele ter um crescimento constante. Então, basicamente, não é uma questão de preço, é uma questão de planejamento. A gente precisa planejar e executar a coisa dentro do Aras para que a gente tenha essa manutenção de curva de crescimento e não passe por esses problemas, essas situações que a gente vai ver. Ah, meu cavalo não cresceu em determinadas raças. Esse cavalo é muito bom de papel, garanhão, mas não pode ser garanhão porque às vezes é um cavalo muito pequeno. Embora, às vezes, essa característica não interfira tanto assim, mas é uma característica de herdabilidade de média para alta. Então, é um cuidado que a gente precisa tomar, essa questão de altura e tudo. Lembrando que às vezes esses animais têm genética para crescimento, mas o que não permite esse crescimento é o meio em que esses animais estão vivendo. Então, por isso que a gente precisa maximizar o potencial genético. Se a tropa tem potencial genético, a gente precisa dar oportunidade de expressar essa genética e aí o crescimento, a formação muscular aqui entra numa escala de prioridade máxima. Se a gente tiver grupos musculares bem mais desenvolvidos ou pelo menos mais aptos a serem desenvolvidos, a gente vai ter cavalos com movimentação melhor. Lembrando que o que sustenta o movimento, além do esqueleto, são os grupos musculares. Obviamente, junto com todo o aparato do sistema locomotor. Aqui só um exemplo de uma instalação de CRIP, onde os animais têm acesso a um coxo e já começam a comer concentrado desde mais jovens. Quando a gente pensa em cavalo de trabalho, tem uma frase que eu gosto muito, que um bom programa nutricional não faz um cavalo ruim se tornar atleta de ponta, mas um programa nutricional ruim pode fazer com que um excelente atleta não atinja o seu máximo potencial. Então, resumindo, a gente fazer um programa nutricional muito bom não vai fazer um cavalo mediano ser campeão, mas um programa nutricional ruim faz um cavalo excepcional não ganhar a prova. Cada vez mais a gente vê em cavalos atletas que o nível de decisão de uma prova se dá num detalhe, seja de tempo, seja de movimentação, seja de beleza, seja de capacidade atlética mesmo, fisiológica, de completar de completar aquela prova numa situação melhor do que os oponentes. Então, primeira coisa, como a gente comentou lá atrás, se a gente tem que dar muita atenção para a energia na dieta desses cavalos, o que a gente vai colocar de energia principalmente? Então, a gente tem os carboidratos não fibrosos, como eu comentei, os concentrados, e cada vez mais a gente quer tirar essas fontes de energia e colocar mais fontes de lipídio, mais fontes de fibra de alta digestibilidade, então a gente comentou das pectinas, a gente tem os alimentos, casquinha de soja, polpa de beterraba, dentre outros, que a gente tem as pectinas na composição, celulose de alta digestibilidade e assim por diante. Então, uma atenção especial deve ser dada para a energia da dieta desses animais. E qualidade da proteína, obviamente, porque esses cavalos atletas que muitas vezes tem a energia sendo suprida, mas muitas vezes também tem proteínas de baixo valor biológico, de baixo valor nutricional. E aí a gente acaba, a água vaza no barril pela tábua mais baixa. Eu posso ter energia sendo suprida, mas se a proteína não está sendo suprida, esse cavalo às vezes vai faltar um pouco de performance nele, por N fatores. Esse cavalo às vezes não fica bem de saúde. É comum a gente chegar às vezes em centro de treinamento que esses cavalos estão num limiar ali próximo, muito próximo da exigência. Os cavalos não estão com aquele aspecto de saúde. Esse é um dos indicadores que a gente avalia no centro de treinamento, por exemplo. Como é que estão as características mesmo desse cavalo quando a gente olha para ele? Ele está alerta, ele está ativo, ele está mais apático, ele está com o pelo mais opaco, ele está... Qual a característica? Como que esse cavalo está mostrando para a gente que ele está ou não dentro de um nível de performance? E manter cavalos atletas em alta performance é um grande desafio, principalmente a gente manter o ano inteiro. Se a gente pensar num ano hípico, a gente tem muita prova, muita viagem, muito desafio. Então manter esses animais num padrão de alta performance o ano todo não é um desafio muito simples, mas é possível de ser feito com planejamento. Quando a gente pensa em garanhões, eu trouxe aqui uma tabelinha do INRC só para vocês verem o quanto muda, por exemplo, a exigência nutricional de um garanhão dentro e fora da estação de monta. Então fora da estação de monta, esse cavalo tem, por exemplo, 18 megacalorias de exigência de energia digestiva contra 21, 22 dentro da estação de monta. Então nós estamos falando quase de 10% aqui de diferença. Será que esses ajustes são feitos nas dietas? Ou é comum a gente ver garanhões às vezes que estão em coleta frequente de sêmen ou estão cobrindo muita ego, começar a perder condição corporal. Fora as alterações comportamentais, esse cavalo às vezes vai comer menos, vai destinar menos tempo do dia dele para poder comer, fica muito agitado e assim por diante. Então alguns ajustes a gente precisa fazer. E a gente só consegue fazer esses ajustes quando a gente entende a real necessidade, quando a gente tem a informação e o conhecimento sobre essas exigências, como que a gente trata cada categoria. isso aqui é só uma demonstração de como que a gente aplica essa informação. Bom, quando a gente pensa nas recomendações de manejo, primeira coisa, a gente precisa alimentar nossos cavalos baseados no quê? A gente já comentou, categoria, peso vivo é o principal indicador, como aí talvez um dos principais componentes da exigência de mantença. Qual a condição corporal do meu cavalo? Ele precisa ganhar peso? Ele precisa perder peso? Ele precisa ganhar ou perder condição corporal? Estágio produtivo? Se nós estamos falando de cavalos atletas, qual o tipo de trabalho, nível de atividade? Se nós estamos falando de erva gestante, lactante, início, final e assim por diante. Então, a gente precisa direcionar o plano nutricional para a tropa que a gente deseja tratar de acordo com o objetivo de cada um. Bom, primeira coisa, ingestão de matéria seca é dada em função do peso vivo, se a gente pensar em porcentagem do peso vivo, ou quilo de alimento para cada 100 quilos de peso vivo, que seria a mesma coisa, em porcentagem. O consumo de forragem, a gente tem que pensar em fontes de fibra, como principal fonte de energia da dieta. A gente já comentou lá atrás, para um cavalo em manutenção, em torno de 70% ou 80% da energia vai ser oriunda dessa fermentação da fibra, da parte volumosa da dieta. Então, para manter saúde de trato gastrointestinal, no mínimo 1% do peso vivo. É o que a gente tem visto aí de recomendação da literatura, é o que a gente tem trabalhado muitas vezes em diferentes categorias e tem tido bons resultados. Os concentrados são principalmente fontes de energia e proteína para complementar o que vai faltar na forragem, o que vai faltar no volumoso, e caso seja necessário a gente vai ter os suplementos, aminoácidos, minerais, vitaminas, pré-probióticos, vai depender muito da categoria, muito do objetivo, como é que está aquela situação nutricional ali naquele momento para a gente colocar ou não esse tipo de ferramenta aí na dieta. Então, a fibra, para a gente entrar mais profundamente nesse tema, as recomendações mais tradicionais, fornecer entre 11% a 12% de FDA. Então, a FDA, lembra, é a fibra insolúvel em detergente ácido. Seria aquela fibra de digestibilidade mais lenta ou quase que indigestível. Então, nós estamos falando de 10% a 12% da dieta de fibra para manter motilidade, manter microflora e manter saúde do trato gastrointestinal. Para animais jovens, a inclusão pode ser menor e aí vai depender também do objetivo. Às vezes, não tem necessidade de ser menor, mas, via de regra, a gente vai usar sempre essa recomendação padrão. Para fibra longa ou pasto, 1% do peso vivo ou 50% de inclusão na dieta. Se a gente pensar que um cavalo come 2% do peso vivo, se eu coloco 1% de forragem, equivale a 50% da dieta. Então, basicamente, isso aqui a gente não pode abrir mão. Embora a gente tenha visto muito alimento peletizado, muito volumoso peletizado, rações com dieta total e assim por diante, a gente, particularmente, não indica que essa seja a única fonte de fibra da dieta. Em casos onde a gente tem baixa oferta de pasto, onde a gente tem baixa oferta de qualidade de forragem, elas complementam muito bem esse consumo de fibra. Mas, 100% da fibra da dieta vinda desses fenospeletizados e assim por diante, a gente não recomenda. Embora várias pessoas tenham bons resultados com isso e a gente acha um pouco arriscado. E não trabalha em nenhum centro de treinamento que a gente acompanha os maneiros nutricionais. Quando a gente pensa em questão de energia, o que a gente tem, principalmente em relação ao amido, que é um grande vilão, um grande, nos últimos anos, principalmente, tem grande participação nos problemas, vamos dizer assim, na clínica cirúrgica de equinos. O que a gente tem normalmente, pessoal, são dietas ricas em amido. Então, as rações são de base de amido, porque tem o fubá, tem o milho como concentrado energético base. Se a gente pegar aí recomendações mais antigas, a gente vai ver uma quantidade limite que o pessoal recomendava entre 0,3 e 0,4% do peso vivo por refeição. Então, nós estamos falando aí de um cavalo de 400, 500 quilos que pode comer aproximadamente 2 a 2,2 quilos de amido por refeição. Isso aí daria mais ou menos 3 quilos de ração, 3,5 quilos de ração, dependendo da composição da ração, obviamente. O que a gente tem que ficar muito atento é que esses trabalhos mais antigos, principalmente da década de 90, eles traziam essas informações baseadas na capacidade enzimática do cavalo de ingerir o amido. E hoje, pensando nos quadros de síndrome metabólica, naquelas situações que eu comentei com vocês de dietas de altos índices glicêmicos, então eleva muito a quantidade de glicose que está sendo absorvida, as respostas de insulina que vão ser induzidas a partir dessa glicose, a gente tem recomendações de 0,1% do peso vivo por refeição. Isso significa que um cavalo de 500 quilos pode comer 500 gramas de amido por refeição, o que daria aproximadamente de 800 gramas a 1 quilo de ração por refeição. E vocês podem falar assim, e um cavalo que come 4 quilos de ração? Bom, talvez ele não esteja comendo a ração certa para ele, as rações de atleta tendem a ter uma fonte de energia com mais participação de óleo e um pouco menos de amido, onde a gente pode trabalhar com menos ração ao longo do dia. Ou, se essa for a opção, a gente precisa fracionar ainda mais os tratos. Obviamente que isso precisa estar alinhado com uma capacidade gerencial, com a mão de obra envolvida no tratamento dos cavalos. Mas é um desafio que a gente precisa lidar com ele. Outra coisa importante em relação ao amido, é sempre importante variar as fontes. Quando a gente pega as rações mais modernas, multiparticuladas, a gente vai ver lá aveia, vai ter milho, vai ter várias fontes de energia e várias fontes de amido para que haja absorção e digestão em sítios diferentes e intensidades diferentes. Tentando minimizar um pouco essa questão de ter uma digestão muito rápida e de ter essa indução, vamos dizer assim, de picos de insulina muito frequentes e muito intensos. Basicamente, a gente vai nortear o manejo, vai nortear o número de refeição em função da quantidade de amido ou em função da quantidade concentrada que a gente vai colocar para esses cavalos e mantendo sempre o volumoso à vontade. Isso é uma coisa que a gente também não abre mal. Quando a gente quer implementar ou incluir gordura na dieta, normalmente a gente não ultrapassa entre 10% e 15%. Em média, a gente trabalha com 0,7 gramas de óleo por quilo de peso vivo no máximo. Isso significa que um cavalo de 500 quilos vai poder tomar no máximo 350 gramas de óleo e lembrar que um grama de óleo não é igual a 1 ml. Então, a gente não pode confundir. O óleo é mais leve do que a água. Lembra que o óleo tem densidade menor, ele boia em relação à água. Então, 350 gramas tende a ser um pouco menos do que essa mesma medida em volume, em ml. A gente tem que pesar, literalmente, quanto é que pesa 100 ml de óleo. Se a gente fizer a conta em relação à densidade, a gente vai ver que é um pouco menos. Então, ficar muito atento a essa questão de quantidade que pode ser fornecido. A gente nunca chega nos 300, 350 gramas. Basicamente, a gente fica entre 50 e 100 gramas de óleo ou entre 50 e 100 ml. Isso aí, também, na prática, vai fazer pouca diferença nessas quantidades. Nas quantidades mais limitantes, mais próximas do extremo, isso já começa a fazer mais diferença. Mas entre 50 e 100 gramas ou 50 e 100 ml já ainda é uma quantidade segura para a gente poder tratar em ml. Precisa fazer adaptação entre 4 e 14 dias. Então, se vai chegar em 100 ml, começa com 25, passa para 50, depois para 75, para 100, ou pelo menos começa com 25, depois vai para 75, depois vai para 100 ml. Então, é necessário que haja essa adaptação. Não fornecer esse óleo no dia da prova, via de regra, diminui a absorção de eletrólito. E se a gente quiser tiver um programa, um evento, alvo, um leilão ou algo que a gente queira preparar, o ideal é que a gente comece entre 6 e 10 semanas. Então, nós estamos falando entre um mês e meio e dois, antecedendo esse alvo. Até para que ocorram essas mudanças metabólicas e até para que a gente possa ver resultado real na condição corporal, na beleza, na qualidade de pelo dos cavalos. Tem alguns produtos muito bons no mercado, principalmente, corrigindo um pouco a questão dos ômegas, dos óleos, que são fontes de ômega 3 e ômega 6. A gente tem uma recomendação de manter uma relação de ômega 3 e ômega 6, de 3 para 1, só que a maioria dos alimentos são muito mais ricos em ômega 6 do que 3. Então, alguns óleos que o pessoal tem usado como óleo de salmão, algas, óleo de canola, óleo de linhaça, podem ajudar a equilibrar um pouco essa relação de ômega 3 e ômega 6. Mas, é bem interessante, bem legal a gente pensar nessa inclusão de óleo. Às vezes, a gente recebe muita dúvida, muita pergunta. em termos energéticos, todos os óleos são praticamente iguais. Alguns têm um componente ou outro, como eu comentei dos ômegas. O óleo de arroz com um componente específico, que é o gamma-horizanol, que é um anabolizante natural. Tem alguns trabalhos que foram feitos mostrando ganhos musculares, mostrando melhoria nos animais que consumiam o óleo de arroz em relação a outros. Mas, se a gente pensar em conteúdo energético, eles são todos muito semelhantes. No caso das proteínas, o excesso de proteína acaba virando fonte de energia. Vocês vão recordar lá da bioquímica os aminoácidos neoglicogênicos. Eles vão acabar virando fonte de energia no metabolismo. Então, não tem tanto problema às vezes a gente ultrapassar um pouquinho os limites de proteína. Dependendo da fonte que essa proteína vier, passa a ser até um pouquinho interessante. Às vezes, a gente inclui um, dois quilos de feno de alfafa, por exemplo, na dieta de cavalos atletas. A gente sabe que está passando um pouquinho de proteína, mas a performance desses animais tende a melhorar bastante. E a própria condição de saúde, condição corporal, tende a melhorar também. Principalmente, visando e pensando na alta qualidade, na alta digestibilidade dessas fibras. Pensando em saúde de trato gastrointestinal. Via de regras, as dietas de atleta não são tão ricas em proteína, a gente já comentou, mas mais importante do que a quantidade é a qualidade da proteína. Qual a sequência de aminoácidos que tem ali, o quão a gente está suprindo a exigência de aminoácidos desses animais. E em relação à proteína, um ponto importante que a gente sempre tenta manter nas dietas é a relação de lisina e metionina de 3 para 1. Quando é possível, a gente tenta manter. Quando não é possível, a gente acaba, às vezes, lançando mão de um suplemento, ou de algum aminoácido específico para poder equilibrar um pouco mais essas relações. No caso dos minerais e vitaminas, a gente vai suprir 100% das exigências na dieta, principalmente de micro. Todos os macros são importantes, mas a gente fica muito atento à relação de cálcio e fósforo nas formulações. E para cavalo-atleta, a gente acaba também atentando para o sódio e para o cloro, pensando que esses animais têm muita perda desses minerais no suor. a reposição desse sódio e cloro pela água, pelo sal, são fundamentais. E a suplementação de vitamina A e E no período seco, a gente já comentou, gramíneas, principalmente tropicais, sejam conservadas ou, às vezes, um pouco mais passadas, um pouco mais velhas, tendem a diminuir a concentração de vitamina A e E. E aí, pode se tornar interessante uma suplementação nessas épocas do ano ou para as categorias que comem esses alimentos. Bom, para qualquer categoria, moçada, a gente vai iniciar, então, com a necessidade dos cavalos, maximizar a forragem na dieta sempre. Então, o máximo que esse animal puder comer de forragem, a gente vai colocar na dieta. Via de regra, ele vai regular o consumo, porque a gente vai deixar essa forragem à vontade. E, se for necessário, a gente vai adicionar energia e vai adicionar proteína e mineral via concentrado e via suplementação mineral. Avaliar a possibilidade de adicionar vitamina ou algum outro tipo de suplemento, caso aquela categoria ou naquela situação específica ali do ano peça esse tipo de inclusão ou o uso de alguma ferramenta dessas aí. Lembrar, gente, que a forma de fornecimento dos nutrientes, o manejo, ela pode ser muito mais importante para o sucesso do que o próprio alimento que está sendo oferecido. Então, às vezes, a gente vê muita gente falando ah, mas, meu cavalo, eu nunca tive problema com silagem. Eu nunca tive problema com cana, por exemplo. Tudo bem, né? Mas, as pessoas que já tiveram, né? Será que elas seguem o mesmo manejo? Será que elas têm o mesmo cuidado? Então, lembra, de novo, né? Tem alimentos que a gente não vai usar, eles não são adequados para a utilização na nutrição de equinos, mas alguns outros alimentos, né? Eles, para nós, são veículos de nutrientes. Então, a gente precisa entender como utilizar, né? De que forma a gente pode utilizar eles melhor na dieta, tá? Bom, ficar muito atento, né? Com sobrecarga de amido na dieta, tempo de alimentação, então, uma coisa fundamental é a gente manter essa oferta de volumoso por muitas horas no dia, né? Hoje, a gente tem trabalhado com recipientes aí com malhas pequenas, entre 3 e 4 centímetros, né? Onde a gente proporciona um tempo maior de alimentação, a gente evita que esses animais comecem a criar algum tipo de vício, né? As estereotipias, como a gente comentou. Ficar atento à regulação do peso, então, animais que estão caminhando aí para a obesidade, ganhando muita condição corporal ou perdendo, a gente precisa separar esses animais, tratar eles em planos nutricionais diferentes, tá? Ficar muito atento à ingestão de água e à qualidade dos alimentos que a gente está usando, principalmente em relação à qualidade das proteínas, tá? Para cada risco que a gente tem dentro do Aras, dentro do centro de treinamento, a gente cria um ponto de checagem, né? O que é isso? Nós estamos falando de monitoramento. Então, uma vez que a gente separou a categoria, sabe o que cada categoria precisa, pega os alimentos que a gente tem disponível, formula os planos nutricionais para essas categorias, implementa as rotinas de manejo, a gente precisa monitorar esses animais e monitorar essas rotinas para saber se a coisa está acontecendo do jeito que a gente quer, tá? Isso é fazer manejo. Então, basicamente, o que a gente vai levar em conta, né? Fornecer concentrado duas a três vezes ao dia, lembra, essa frequência aí vai depender da quantidade de concentrado, da quantidade de amido no concentrado, tá? Uma recomendação prática, tá, gente? No mínimo, uma hora por quilo antes de iniciar o trabalho para fornecer concentrado. Então, se a gente começa a trabalhar a tropa oito horas da manhã, por exemplo, e a tropa come um quilo, um quilo e meio de ração, no mínimo, fornecer às sete, tá? E uma hora depois do trabalho, né? Normalmente, a gente vê, às vezes, a ração está lá na baia, o cavalo entra e vai comer, sem maiores problemas, tá? Mas se der para a gente ajustar, a gente acaba preferindo dar um intervalo, né? Entre o trabalho e o trato, tá? O volumoso, ele pode ser fornecido até duas horas antes do exercício, na maioria das vezes, o próprio cavalo vai regular esse consumo, tá? No passado, né? Acreditava-se muito em deixar esses cavalos sem água, deixar os cavalos sem comida antes da prova, e hoje a gente sabe que isso não deve ser feito, tá? Esses cavalos precisam repor reservas de glicogênio, isso não acontece de um dia para o outro, igual acontece no humano, por exemplo, não basta fazer uma carga alta de exercício e depois ir lá e comer carboidrato, no cavalo não é bem assim que funciona, então, essa regulação, né? Esse fornecimento do concentrado e a regulação do consumo de volumoso, volumoso à vontade, o próprio cavalo vai regular o consumo dele ao longo do dia, tá? Algumas recomendações importantes, né? Principalmente visando saúde. Sempre fornecer pequenas refeições, se a gente está falando aí de silagem, se a gente está falando de ração, tá? Evitar longos períodos sem forragem, principalmente durante a noite, muito comum às vezes, né? A gente tem tratos ali de volumoso ao longo do dia e à noite o coxo fica limpo. Então, se for o caso, fracionar as quantidades, né? Para deixar maior quantidade no final do dia, evitar exercício logo após a alimentação, a gente já comentou aí, pelo menos uma hora de distância para cada quilo de concentrado que for fornecido, tá? E evitar longos períodos sem mamar, no caso dos potros, né? O potro tem um comportamento de mamar muitas vezes ao dia, pequenas quantidades. Então, ele mama, dorme, mama, dorme, É comum a gente ver os potrinhos deitados em decúpto lateral mesmo, mas evitar longos períodos porque a reserva desses animais é muito pequena. Então, às vezes, a gente acaba colocando esses potrinhos aí muito novinhos, principalmente, em situações de risco, né? Desbalanços, ácido básico, hídrico e assim por diante, tá? Outras coisas importantes, né? Em dietas de baixa taxa de passagem, então, às vezes, eu tenho uma fibra um pouco de pior qualidade, que não deveria acontecer, mas, às vezes, acontece, né? A gente pode adicionar um pouco de óleo. Além do incremento energético, a gente facilita um pouco o trânsito dessa fibra de baixa qualidade pelo trato gastrointestinal, tá? Quando for fazer mudança na dieta, fazer mudanças gradativas, né? Nunca fazer mudanças abruptas. A gente já viu lá na outra aula de fisiologia como é que funciona essa mudança de microflora, como é que essas mudanças de pH, de meio, de ambiente podem alterar, né? Esse microbioma, e aí, essa alteração do microbioma pode levar a diversos distúrbios, diversos problemas para os cavalos, né? Essas pequenas refeições, aí, a gente já comentou, e no caso de volumoso, né? Se não for feno, se não for ficar à vontade, também fornecer pequenas refeições, adequar isso na rotina do Aras, Na rotina da turma, que trata a equipe de manejo. Normalmente, a gente vai dar prioridade, né? Para trabalhar com alimentos processados, onde a gente tem aí um aumento de digestibilidade nesses alimentos, né? Fica mais fácil, muitas vezes, a digestão, e aí a gente acaba conseguindo também evitar alguns tipos de problema. E aí, é por isso que muitas das vezes a gente vê, né? A opção, a gente faz opção por usar essas rações 100% extrusadas, multiparticuladas, às vezes alimentos mais modernos, que vão predispôr esses animais a menos problema, né? Ou não vão predispôr esses animais a problemas, tá? Uma coisa fundamental, né? Que às vezes também ainda é muito negligenciada, evitar o excesso de amido, né? E aí pensando no caso de silagem de milho, o pessoal tem utilizado muito, ainda quando a gente incrementa na silagem de milho, uma ração de base de amido, de base de fubá de milho, né? Isso ainda torna um problema maior, então ficar muito atento a isso. Uma questão que a gente comentou na outra aula também, manter os dentes, né? Dentes são desses animais em boas condições, então sempre um acompanhamento veterinário, sempre trabalhar com esses animais com saúde bucal, as peças dentárias funcionando, com oclusão ok, com angulação ok, para que esses cavalos consigam beber água, né? A gente já viu a influência que isso tem, consigam mastigar o alimento, consigam apreender o alimento de forma natural, de forma fisiológica, né? E ao reduzir o tamanho de partícula, ao conseguir mastigar bem esse alimento, também a gente diminui muito a chance de problema, tá? Uma coisa importante, né? Conhecer os animais, identificar os problemas comportamentais relacionados à alimentação. Então, se a gente está vendo ali que determinado cavalo às vezes passa, come muito rápido ou às vezes passa parte do dia já desenvolvendo algum tipo de vício, a gente já muda um pouco a rotina desses animais é possível, tá? A gente já sabe que algum tipo de animal às vezes mais agitado, mais agressivo, começou a morder um pouco a porta da baia, começou a morder o bebedor, normalmente a gente já coloca lá uma rede ainda menor, com males ainda menores, para que esse animal passe mais tempo comendo e menos tempo em osso, tá? Cavalos é onde a gente coloca a alimentação no grupo, né? Sempre que a gente vai agrupar, a gente tenta considerar a hierarquia, então se a gente sabe que tem um cavalo que é madrinhado ou que já está mais habituado ali com outro indivíduo, a gente tende a soltar esses animais mais juntos para poder evitar um pouco essa questão de hierarquia, principalmente no coxo, na hora de comer, tá? E sempre verificar a sobra, Uma coisa que a gente implementa em qualquer área, em qualquer centro de treinamento é tentar medir consumo, tá? Porque a gente acaba tendo um norte, né? Do que esses animais comem, mas no final das contas o que dita o que esses animais estão comendo é o que a gente mede na fazenda. Então todas as oportunidades que a gente tem de medir consumo, a gente faz isso na prática e não é uma tarefa tão difícil assim e a gente vê variações grandes da dieta formulada para o que esses cavalos realmente estão comendo, tá? Então às vezes é uma diferença de performance, é uma diferença de escória corporal, uma diferença de escória de saúde, tá ali, né? Aos nossos olhos e por às vezes uma falta de mensurar a gente não consegue identificar onde é que está o problema, tá? E aí já entrando nessa parte de monitoramento, né? A gente precisa também ter a rotina de monitorar o escório de condição corporal, né? Então a gente usa uma escala, né? Para padronizar, comparar a deposição de gordura dos animais e aí a gente precisa ajustar isso muitas vezes, né? Para raças, então às vezes a gente está falando da condição corporal de um cavalo de 1,70m, 1,80m de ser nele e às vezes de um pônei, por exemplo, de 1m, né? Ou às vezes menos de 1m, dependendo da raça. Então, a gente precisa ajustar essas escalas, né? Mas dá para a gente utilizar essa escala de 1 a 9 aí para qualquer indivíduo. Então a gente trabalha, né? Avaliando algumas regiões específicas, principalmente região de bordo de pescoço, região de crista, da porção mais alta aqui da escápula, né? Na região da cernelha, região de dorso lombo, região logo aqui atrás dos membros anteriores, logo atrás aqui região de codilho, né? Praticamente. Logo atrás do olecran aqui. Região de costado, onde a gente tira a dúvida na maioria das vezes se realmente esse cavalo tem deposição de gordura ou não, se está dando para poder ver as costelas ou não, né? E região de inserção da cauda. Normalmente também é um local onde tende a acumular muita gordura. Então a gente acaba avaliando ali também para entender como é que está a condição corporal desses cavalos. E aí a gente tem uma escala, né? De 1 a 9, onde 1 é um cavalo extremamente magro, emaciado, né? Onde a gente consegue ver ou não ver nenhum tipo de acúmulo nem de musculatura, nem de gordura em nenhuma dessas áreas que a gente comentou. E 9 seria um cavalo obeso, né? Onde a gente tem já acúmulo de gordura praticamente exagerado em todas essas áreas que a gente comentou. Então tanto no bordo do pescoço, quanto na região aqui atrás das espadas, região de cernelha, dorso lombo, costela, inserção de cauda, tá? Então fica muito atento a isso, porque essa escala mostra para a gente um sinal direto, né? Um reflexo direto do nosso manejo, do manejo nutricional. Então se esses cavalos estão ganhando peso, eles acumulam reserva. Se esses cavalos estão perdendo peso, eles estão mobilizando reserva. Então uns estão em anabolismo, outros estão em catabolismo. Isso mostra para a gente como é que está a situação metabólica desses cavalos. É importante que a gente faça avaliações periódicas para a gente entender se esses cavalos estão ganhando ou perdendo peso ou ganhando ou perdendo condição corporal, né? E junto com a condição corporal a gente acaba fazendo uma avaliação de peso também na fita. Não é comum a gente ter balança nos aras, mas a gente acaba fazendo essa avaliação de peso na fita, tá? E aí aqui, só um exemplo de anotações. O que a gente tem? Animal, peso, escorio corporal e as datas, né? Então o que a gente faz com essa informação? A gente gera gráficos, são gráficos de dispersão, onde a gente quer que os animais estejam aqui entre 4 e 6, né? E a gente vê animais acima do desejado, alguns abaixo do desejado e aí quando a gente ajusta os planos nutricionais, a gente traz esses animais para mais próximo do que a gente gostaria, tá? Então sempre que a gente tem um número, a gente tem um norte, a gente toma decisão e depois continua o monitoramento e vê para onde é que a gente trouxe esses dados, né? Se a gente está fazendo realmente o que a gente gostaria ou se a gente ainda precisa ajustar mais, tá? Bom, moçada, pensando nessa questão de rotina, né? Que não existe um processo 100% mecanizado, né? A gente depende das pessoas, a gente precisa ter alguns passos também, uma certa clareza, né? Em como treinar essas pessoas. Então, primeira coisa, quais são as atividades que a gente tem na rotina, no dia a dia? Elas cabem no dia de trabalho, né? Está sendo apertado, não está? Precisa de mais gente ou não precisa? A gente precisa listar as capacidades individuais e fazer um ligamento mesmo, né? Uma atribuição de função. O cara que às vezes é mais cuidadoso com o potro, talvez é o cara que precisa trabalhar com o potro. Quais são aquelas tarefas, quais são aquelas atividades ali que precisam ser feitas, né? Essas tarefas, elas precisam ser factíveis e a gente precisa de ter bom senso, né? Um pouco de empatia aí, se colocar um pouco no lugar do cara ali na rotina, como é que ele vai fazer aquilo, se é possível ou não, né? E de preferência, passar um dia dessa rotina para realmente entender quais vão ser os gargalos ali após implementar ela. Então, algumas perguntas a gente precisa fazer, né? Quem? Então, quem vai fazer? Quem foi treinado para poder fazer aquilo? O que vai ser feito? Com muita clareza. quando vai ser feito? Onde vai ser feito? Como que vai ser feito? Por que que precisa de ser feito? E quanto é que custa? Então, se a gente tem isso com clareza, isso é um método, né? Não é a gente que está falando, isso é utilizado em várias corporações, isso é uma ferramenta de gestão. A gente tem mais envolvimento, a gente tem mais clareza para o time, né? E clareza, eu acho que é uma palavra bem chave. Porque quando as pessoas sabem o que precisa ser feito, estão engajadas, desenvolvidas no processo, dificilmente a gente tem problema com mão de obra, tá? Existem dois times, né? Eu costumo falar que existem dois tipos e dois times de pessoas em fazendas. As que acreditam que mão de obra é um problema e as que acreditam que mão de obra é a solução. Então, se a gente quer estar no time que acredita que mão de obra é a solução, a gente precisa treinar essas pessoas, precisa passar a rotina deles, viver a rotina deles, entender os gargalos e motivar essas pessoas para que elas consigam continuar fazendo o trabalho bem feito e que elas atinjam, né? Que a gente atinja o resultado. Muitas vezes as pessoas veem o treinador, veem a figura do treinador, mas o treinador é o palco, né? O bastidor é a equipe de manejo que limpa a baia, que põe o trato, que tira o trato, que escova os cavalos, que limpa casco e assim por diante. Então, a gente precisa também, embora não seja uma profissão regulamentada e muito reconhecida, essa equipe de manejo, esse time de manejo, talvez seja tão importante quanto o cara que treina, o cara que vai para a prova e o cara que sobe no pódio lá quando ganha a prova. A gente precisa reconhecer a importância dessa equipe de manejo, dessa frente aí que fica responsável pelo dia a dia, né? Bom, se a gente tem uma situação, uma meta bem definida e aí aqui entra a importância do planejamento, de sentar junto com a liderança do Aras, do centro de treinamento e definir metas, né? A gente vai medir. Se essa meta está em conformidade, ok, a gente teve sucesso, a gente vai manter aquilo ali até que venha uma nova meta, né? Mas se ela não está em conformidade, a gente vai avaliar a operação, vai entender o que está acontecendo naquela operação, né? Se a operação está ok, se ela está rodando, a gente vai fazer uma outra pergunta. Tem ferramenta para que essa operação aconteça? treinei a mão de obra, minha mão de obra está reciclada, está tranquila, está sabendo o que tem que ser feito e ainda assim eu não estou conseguindo trabalhar bem, então a gente precisa rever a meta, né? Então, antes de rever, é muito comum às vezes as pessoas trocarem os colaboradores, trocar as pessoas sem entender se o problema está na pessoa ou está no processo. E na grande maioria das vezes o problema está no processo. Quando as pessoas têm clareza do que deve ser feito, tem ferramenta para fazer, ela consegue fazer e aí a meta é atingida, né? Se a operação não é possível, não dá para fazer realmente ou tem algum gargalo, algum limitante ali, a gente parte para uma nova estratégia e aí essa nova estratégia pode inclusive ser realmente às vezes a troca das pessoas, né? Mas antes de ir para essa decisão, a gente precisa avaliar o processo, precisa avaliar se isso está sendo realmente se a parte da fazenda, se a parte do ar está sendo feita para que a parte das pessoas também seja feita. Isso é um grande combinado, né? A gente tem ali a parte das combinas, vamos dizer assim, dos funcionários com os contratantes, né? Se 50% está rodando ok e às vezes a gente tem uma limitação, um problema aqui, a gente busca resolver ela. e aí a gente só parte para uma decisão mais mais extrema, vamos dizer assim, de trocar a mão de obra a partir do momento que a gente entende que realmente não dá para poder, às vezes aquela pessoa não tem aquela certa habilidade que precisa ou às vezes ela não quer desenvolver aquela habilidade que precisa e aí sim as decisões são um pouco mais extremas. Mas essa definição de meta, essa clareza no processo é fundamental para que a gente consiga ajustar isso, né? Sem essa clareza, a gente acaba tomando decisão baseada no que a gente acha, né? E sempre que a gente acha alguma coisa, isso pode variar, né? Porque às vezes a gente acha uma coisa, outra hora a gente acha outra, aí vem um vizinho e fala outra coisa, aí vem um amigo que é criador também e fala outra coisa, mas a gente precisa ter uma meta, precisa ter um objetivo bem definido, né? Cada criatório é um criatório, obviamente que ajustes vão ser necessários, mudanças podem acontecer, mas precisa de ter clareza nisso, né? Precisa de ter um foco, precisa de ter um cerne ali onde é o caminho principal, tá certo? E aí, moçada, como mensagem final, eu acho que isso cabe para qualquer sistema de produção, mas o que a gente tem feito aí no meio do cavalo com certa taxa de sucesso é que a gente precisa ter os nossos métodos para poder trabalhar, então crie os métodos, defina essas metas, quais vão ser esses caminhos que vão ser seguidos e mensure os resultados, monitore o trabalho que vocês estão fazendo, porque aí a gente vai entender, você vai ter clareza se o caminho que a coisa está indo é realmente esse caminho desejado, ou se ele precisa de ajuste ao longo do processo, porque nenhum planejamento vai ser perfeito, ele vai precisar de ajuste, ele não vai sobreviver àquela situação real ali, uma coisa está no papel, uma coisa está no Excel, outra coisa é a gente ir para a operação na prática, então tenham clareza em relação a essa criação de número, esse levantamento de dados, porque isso gera uma inteligência fantástica para o ar, para o centro de treinamento, e essa inteligência vai ser utilizada para tomada de decisão, sempre que a gente toma uma decisão baseada num número, e aí nós estamos falando de manejo mesmo, é melhor do que a gente tomar uma decisão baseada no que a gente acha ou no que o A ou B ou C possa ter falado ou possa ter uma experiência boa ou ruim, beleza? Bom, estamos caminhando para o final da disciplina, dos conteúdos, espero que vocês possam aproveitar esses conteúdos de alguma forma, e se tiverem dúvida, mandem na plataforma lá para a gente poder responder o mais rápido possível, qualquer dúvida, estamos sempre à disposição para vocês. Fiquem com Deus todo mundo, um abraço.